Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal na Mirra do Futebol deixe seu like, seu comentário para ajudar-nos a crescer o debate esportivo do Seleção Esporte TV analisa as ameaças que tem sofrido Everton Ribeiro no jogo de domingo e também outros jogadores citar a violência nas redes sociais entre jogadores e torcida vamos ver o que falou os comentaristas e analisaram eu fiquei pensando, cara, o Everton está sofrendo ataques nas redes sociais por causa do gol de falta do garro domingo e trancou os comentários ele, a família não aguentaram, ele e outros jogadores o Rony, há pouco tempo, falou que queria sair do Palmeiras porque também não estava aguentando aquilo que iria nas redes sociais o William, jogador que era do Corinthians, foi embora do Brasil porque nas redes sociais estava sendo ameaçado ele e a família dele ameaçado de morte o William, que era o melhor jogador do Corinthians quando estava em campo o Cássio também sofreu ameaça, o maior jogador da história do Corinthians as notícias são muitas, eu vou lembrar todos os casos de... o Hulk se viu obrigado a ir na rede social e responder quem chamava ele de pipoqueiro o Hulk, que há três anos é, se não é o melhor jogador do Brasil está entre os melhores e disparado o melhor do Galo olha como esse ambiente digital está mexendo com o jogador muito mais do que a Bahia no Maracanã a rede social não é uma entidade, são pessoas são pessoas com CPF, com carteira de identidade, com registro civil ou seja, bota em cana, acaba com isso entendeu? Porque assim, se eu for pra rua e ameaçar alguém e ameaçar de morte alguém, vai ter uma reação que provavelmente eu vou ser preso, tal, 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 tal alguém comete um ato de racismo na rua se a polícia está por perto, tem uma denúncia, o cara vai ser preso depois a justiça vai se encarregar do processo então na rede social é a mesma coisa é a mesma coisa, são pessoas a rede social não é uma entidade que anda, que faz compra são pessoas que estão ali dentro mas você não acha também, pelo menos a minha experiência tem sido assim eu aprendi isso com o meu amigo Thiago Leifert a perceber essas coisas por exemplo, quando você acessa uma rede social claro que a nossa exposição é um grão de areia perto do que é de um jogador de um grande clube mas quando você lê o que falam de você nas redes sociais você fala, caramba cara, somos pessoas odiadas, né? odeiam a gente aí você sai na rua, não, te cumprimentam conversam civilizadamente sobre futebol se o mundo fosse como é na rede social você pega o elevador, dá bom dia pro porteiro ele fala, bom dia o que, ô senhor? então eu sei que são pessoas e a gente tem tendência, Rizek a minimizar o elogio e a maximizar o xingamento e a crítica várias pessoas te elogiam como apresentador você lê aqui, pô, cara, fui elogiado aqui mas se três falarem assim pô, Rizek, tudo bem, tudo bem aquilo bate eu acho que é do ser humano isso bate no ser humano de um jeito diferente do que o elogio várias vezes eu já vi isso e as pessoas falam, pô, cara, tem mil pessoas te elogiando e três te criticando você dá mais valor às três críticas do que aos mil elogios e eu acho que é um pouco assim, sei lá, não sei se é alguma coisa talvez um psicólogo possa explicar melhor isso mas eu acho que tem alguma coisa no nosso organismo que reage pior à crítica do que reage bem ao elogio e eu acho que acontece isso que você tá dizendo e aí eu tava pensando sobre isso assim, ó porque o jogador ele é uma marca ele é uma marca eu acho que o jogador sendo uma marca ele pode até decidir, como por exemplo o Marcelo Barreto, o Lédio Carmono eu não vou fazer uso disso não é pra mim não tenho fígado isso é um ambiente muito tóxico muita gente aliás, cada vez mais vejo pessoas optando por isso mas pro jogador, cara ele precisa ter um canal de comunicação com o público dele ele é uma marca, né fiquei pensando sobre isso assim, do ponto de vista da comunicação acho que ele não pode fechar a rede social dele porque que sentido faz você ter uma rede social se não é pra interagir com as pessoas por outro lado, é um ambiente muito tóxico você falha num gol como o Everton falhou e você sua filha é xingada seu filho é xingado sua mulher é xingada você é xingado ninguém é obrigado a achar isso ok é um negócio complexo pra ser estudado, cara a humanidade e como no nosso caso específico o futebol o jogador de futebol vai lidar com isso porque as notícias aumentam a cada dia de gente, de atleta de altíssimo nível querido, ídolo muito impactado por críticas que lê nas redes sociais a gente discute saúde também precisa de leis pra inibir esse tipo de comportamento de certos torcedores saúde mental hoje muito também pelo impacto que as redes sociais tem na vida dos atletas a humanidade está passando sobre essa mudança das redes sociais do avanço da internet está todo mundo com esse problema nós aqui nem como jornalistas da nossa vida pessoal cara, quanto que eu posto por que eu posto isso por que a gente faz isso tal pessoa posta tudo tal pessoa não posta nada é algo que a gente está aprendendo a gente está vivendo essa mudança da humanidade isso não vai afetar o futebol claro que vai afetar o futebol também eu acho que é algo sério mesmo e a maioria dos jogadores é de uma geração que nasceu com isso tanto que eu uso rede social na minha vida pessoal cara, será que eu devo usar isso ou não devo imagina jogador que você falou são jovens o Ender que por exemplo tem 17 para 18 ele cresceu nesse ambiente já ele é de uma geração forjada nas redes sociais que se informa pelas redes sociais que vê menos televisão e se informa mais pelas redes sociais e assim muitos dos jogadores hoje com 25, 26 anos também são dessa geração a gente fala o Gabigol que já está tanto tempo na bola aí tem 26 anos só ele é um rapaz um atleta que nasceu nessa geração quando ele tinha 10 anos já tinha a rede social explodindo então assim eles todos estão criados nesse ambiente assim muito mais do que eu que tenho 50 anos eu acho que é um grande desafio para o jogador como que ele vai lidar com isso porque assim a gente todo mundo aqui aprendeu a amar futebol indo em estádio torcendo pelo seu clube ou indo em jogos de outros clubes e sempre no estádio tinha uma figura lá que falava os maiores absurdos do mundo ali e você ficava rindo daquele cara todo mundo ria daquele cara e de repente esse cara tem hoje uma rede social que ele pode entrar lá no privado do Pedro do Everton ó você é isso você é aquilo sua mãe é aquilo outro sua mulher é isso e cara assim com anonimato com anonimato muitas vezes porque faz um feio qualquer ser humano ele vai se sentir ofendido incomodado com aquilo ali cara a gente como o Zé que falou nós somos um grãozinho perante os jogadores acabar o programa vai ter uma alma sem luz aqui que vai entrar no meu Twitter vai falar você é isso e aquilo você torce por time tal e eu torço pra outro time o cara não está nem perto de adivinhar por isso que eu falei a humanidade está passando por essa transformação cada um faz de um jeito você de um jeito o Eric de outro eu o Zé olha que loucura a gente está vendo jogadores muito mais impactados por comentários xingamentos em rede social do que por vai em estádio sim muito é orgânica vai é orgânica até quando ele joga mal é diferente de você estar na sua casa sentar com a sua esposa pra jantar almoçar abrir lá a sua rede social tem um cara te ameaçando de morte sabe até tem como você denunciar e esse cara pagar por isso ter que se retratar publicamente te pagar uma indenização mas olha a dor de cabeça que te dá uma situação como essa entendeu é muito difícil não é fácil não cara olha é complicado receber essas ameaças tomara que o governo venha tomar medidas aí protetivas e venha colocar umas leis aí mais severas sobre essas ameaças que não dá pra viver desse tipo é isso aí pessoal espero que gostem do vídeo um abraço a todos deixe seu comentário e seu like pra ajudar o canal a crescer até o próximo vídeo